Atenção, atenção, o seu novo carro está onde, Fred? Na Bernardino Automóvel Na Bernardino Automóvel Na Bernardino está cheio de carro Davi, mostra aqui Olha isso, olha Tudo isso aqui, tudo é Bernardino Cheio de carro, cheio de novidade Está recheado E por isso mesmo que nós vamos fazer promoção Você vai vir na Bernardino Automóvel Você vai fechar negócio, vamos fazer conta Vamos ver o que a gente pode fazer O que a gente pode tirar Vai parcelar a entrada em 18 vezes Vai pagar a primeira parcela para abril Garantia mecânica de um ano Então você vai vir na Bernardino Automóvel Vai achar o carro que você quer E como eu falo Na propaganda da Casa dos Carros também É do mesmo grupo aqui na Bernardino Automóvel Se não tiver o carro aqui Tem na Casa dos Carros Você vai achar o seu carro Aqui na Bernardino Automóvel E a Bernardino Automóvel não vai deixar De fechar negócio Vem para a Bernardino Automóveis Avaliação boa no seu carro usado Os carros da Bernardino Automóvel Estão todos periciados Todos revisados Então vem aqui na Bernardino Automóvel Nós estamos aqui na Valdemar Leão Número 220 na sede do túnel Sentido Praia Sentido Praia Você vai falar no meu celular 9740303030 O Davi vai mostrar um pouquinho Pra vocês os carros Que tem aqui na Bernardino Aqui ó Olha isso Gente ó Só pra vocês terem uma ideia Da quantidade Da variedade Das opções Várias marcas Vários modelos Vários anos e cores E aquele carro que você está procurando Você vai encontrar na Bernardino É isso aí Vem pra Bernardino Automóvel É isso aí Valeu Fred Bernardino Automóvel Vem pra cá.